No episódio anterior... Oh, meu Deus do céu, onde é que o cara conseguiu deixar o helicóptero? Na verdade, ele ferrou o helicóptero, ó, sem hélice. Será que foi o Felipe? Ih, mano, o Felipe é o nosso piloto do clã, garoto. Sabe o que faz essas proezas aí? Acho que eu vou descer lá. Um player, mano, eu não acredito. Não acredito, o homem se eu derrubou, ele não me viu. Mano, o cara tá lagado. Ó. O cara, tipo uma paradinha, depois sai, mano. Isso aí ferra, agora ele escuta, ó, 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 lagando. Toma. Não caiu, mano. Três, três, oito tá uma bosta. Tá paradinha ali, ó. Ah, mano. É sério, mano. O cara tomou dois, três, três, oito e não morreu, cara. Do jeito que eu sou mole, mano, esse cara tá caindo por algum lugar aqui. E eu chegar perto, ele vai levantar e mandar o chumbo. Ele não morreu. Tô com o que o filho tá aberto aqui no Discord e não morreu. Vou dar a volta. Abasse. Não deu tempo aquele cara se curar, não, mano. Eu acho que ele não se curou. Ele tomou e... E tomou os dois, pô. Dois tirambassos aqui. Eu, se eu tomar um aqui... Vocês vão ver... É, vocês já viram, né? Eu morri pra aquele cara lá na escada, daquela casa com... Sete meia dois e cinquenta e quatro de... De mozinho. Munição de mozinho, né? Ele tava com uma PKM, mas tudo bem. Foi na cabeça, beleza. Mas deu os tiros com uma arma. Deixa o cara ficar de boa, pô. E sumiu dali. Simplesmente sumiu. Simplesmente sumiu. Se ele não morreu, ele deve estar com a vida muito baixa. E se ele estiver com a vida muito baixa, eu vou ver agora. Que ele tá atrás de uma árvore daquelas ali, ó. Sumiu, mano. O cara correu. Tem corpo, não tem nada. Eu falo pra vocês... Esses coletes. Não adianta nada colocar uma arma forte dessa e colocar um coleto que tancar ela. É melhor deixar... Como eu falo, né? As armas vanilha mesmo. Coleto vanilha. Ah, não tem nem rastro. O cara não ficou nem lento. O cara, o servidor aqui aparentava ser tão legal. Porque servidor assim é bom pra você brincar. Que nem eu faço as lives, né? Às vezes eu entro num servidorzão que tem aí. Que tem esses coletes. Mas o foco dele é totalmente o combate. O confronto. O servidor lá você entra pra tretar. Você tem como fazer base. Tem como fazer tudo, né? Mas... Entra lá quem quer brincar um pouquinho. Quem quer tretar um pouquinho, entendeu? Eu faço live no servidor desse. Mas pra eu fazer base... Não rola não. Esse ponto ficou muito negativo agora. O cara sumiu. Eu tenho que ter cuidado que eu posso bater de frente com esse maluco aqui. Se é que ele tá aqui. Mas é muita ilusão minha. Já que esse maluco tá aqui, né? É... A Black tá aqui perto. Vamos dar um pulinho lá, né? Não custa nada. Quer dizer, não é tão perto assim, né? Mas vamos lá. Vamos pôr uma aberta aqui, ó. Aproveita, galera. Deixa o like. Se inscreve no canal se você não for inscrito pra ajudar. As mídias sociais de Wild Dog vão aparecer aí no centro da tela, aí embaixo. São todas as mídias sociais que eu falo as coisas do canal. Eu não posso falar aqui no YouTube. E também tem a loja do canal que tem canecas e camisas. Se você quiser comprar camisas, você usa... Entra aí, ó. No usas360.com.br E se quiser comprar só as canecas, tem o caneca360.com.br Lá tem o menu do Wild Dog, ou você pode entrar no digital site e bota a barra Wild Dog que você já vai cair lá na loja certinho. Tanto nas camisas e canecas, né? Que é a loja conjunta, como só as canecas que você vê mais detalhes delas. Vamo embora. Vamo embora, filhão. A base tá aberta. E eu tenho que fechá-la. É, eu acho que... Podlock você não acha nas casas, não. Tem cabimento desse monte de casas que eu passei e... Construção, não encontrar nenhum podlock. Tem que comprar, mano. É o que é pior. Se a base é raidada, eu tenho que ter a grana pra comprar aí. Pra fazer grana. Ou caçando, ou pegando algum item que seja bem valioso. Mas caçando, mano, é complicado porque o podlock é 10. Tem que ser 10 peles pra pegar 10 podlocks. Uma pele é um podlock, né? Mas aí tem que fazer isso aqui. Mas tudo indo ir pra safe. Era bom alguma coisa que você vendesse. De cara já te desse uns 50 mil, entendeu? Porque animal aqui é difícil, tá? É difícil. A pele é que é aqui na frente. O pior é que é na igreja. A igreja de... De Severo. É. É a igreja de Severo que fica perto de um morro, né? Um castelo. Cara, agora eu desço pela direita. Pô, Gui Vozno. Um helicóptero, mano. Pelo amor de Deus. Eu tenho muito azar, cara. Tá indo embora? Ai. É no arma 3. É aqui. É aqui. Eu acho que ele tá pousando aqui na Black. Uh, rapaz. Um baú, ó. Tá vazio. Eu acho que ele pousou, tá? Ih, cara. É modificado, ó. Não é só a igreja, não. Já que eu não conheço aqui a estrutura, não sei como é que eu posso olhar de uma forma que eu não me exponho a muito. Ele pousou aqui na Black e pousou. Pior que eu não tenho ideia de como é aqui, ó. Tem container. Eu vou descer e chegar aos poucos. Eu não sei quantos caras estão aí, ó. Faz sempre que tá lá dentro. Se fosse um cara que viesse só comprar e vender, ele teria já saído. Tenho ideia, cara. E como ele pousou ali, se tem um lugar próprio pra pousar. Tem servidor que a Black, ela tem como pousar dentro, né? Tem um lugar só pra... Olha. Ixi, mano. Acho que tem alguém lá, tá? Ele atirou. Será que é dentro da igreja ou tem alguma construção? Geralmente quando tem container assim é porque é dentro do container. Dá pra ver nada, cara. Dá pra ver nada, cara. Ih, o servidor caiu. Resetou. Eita, mano. Será que o cara vai voltar? Acho que por isso que ele tava silêncio ali, cara. Não saiu com o helicóptero. Eu nem vi a hora, ó. Logou, mano. Será que o maluco tá aqui ainda? É, eu vou subir. Subir a floresta e dar uma olhadinha lá de cima. Tem uma tenda ali, ó. Pode ser lá. Eles podem ter deixado o helicóptero locado, não logado. Eles podem não ter logado e vendido o helicóptero. Não sei, cara. Não sei. Eu sei lá. Eu tô com muita coisa aqui pra poder dar um passe em falso desse jeito. Entra ali os caras me matarem. Perco tudo aqui. Ai, Deus. Ó, ligaram o carro. Ligaram o carro. Ih, mano. É um carro não. É um helicóptero. Ah, cara. Onde é que o cara tava, mano? Ai, meu Deus. Se eu soubesse, eu tinha vindo logo pra cá. Um helicóptero improvisado, cara. Olha só. Ai, meu Deus. Ele tava lá atrás de o... Ih, eu não vi esse helicóptero, mano. Eu subi ali, eu olhei pra tudo que é lugar e não vi esse helicóptero. Será que ele desmonta e monta? No Arma 3, isso aí você desmontava e montava. Bom, vamos lá na Black. Vamos ver o que a gente consegue fazer de grana aqui. Se eu tivesse chegado aqui... 10 segundos antes, teria matado ele entrando no helicóptero. Se é que a bala passa, né? Esses helicópteros tem proteção anti... Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Ali de doador. Peraí, tem que colocar a arma na mão pra vender, ó. 35 mil, meu irmão. Ataque 21. Isso é louco. Vai dar pra comprar uns 3 codilocks. Ainda tem algumas milhas pra vender? Porra, cara. Vamos embora antes que entre alguém aqui. Deu certo. Agora vamos embora pra safe comprar... Esses codilocks. Não tem como você achar. Eu já andei mais de 200 casas desde que eu comecei a jogar aqui nesse servidor. Mais de 200 construções e não consegui encontrar... Um helicóptero. Um codilock, mano. Vamos embora. Vou passar aqui nas tendas de 9 lug. Vai que tem outra sniper daquela? Era isso que eu tava falando lá atrás, ó. Tem que ter algum item valioso que você possa vender numa tacada só, entendeu? Eu achei um cartão amarelo aqui também que eu não tenho noção... Do que ele abre. Mas isso aí é uma coisa pra depois. Não tem como vender ele na black? Fazer a limpa desses chatos aqui. Passou alguém aqui há pouco tempo, tá? Eu tenho uma bota, não tenho nada de arma. Ô, zumbi. Pera aí, mano. Minha esperança é aqui. Agora na última barraca, ver se tem alguma coisa. Não tem. Não tem... É, passou alguém aqui mesmo. Há pouco tempo. Vambora. Pronto, galera. Deu pra comprar 3 codilocks. Tô a 2.9 da... Da... Da safe. Foi a da base. Agora vamos lá montar a arma... Esse material aqui. Tanto material pra construir, né? Eu tenho que agora reconstruir o que foi quebrado. Eu tô levando aqui chapa de metal que eu encontrei no caminho. Tô levando aquele gun rack. Aquele armário, né? Que cabe um monte de arma e... E cabe item também. E vamos tentar mais uma vez achar a nossa base de pé. E vamos tentar mais uma vez achar a nossa base de pé. Tendo que pegar os troncos. Tendo que pegar plank. E vou fazer de metal. As duas portas. Pelo menos as duas primeiras portas. Eu construí as duas portas. Eu vou construir a terceira, mas... Só tenho 3 codilocks. O outro codilock eu vou colocar na barraca. Já sobrou uma grana aqui. Eu vou colocar... Porque bem que... Eu acho que é ali dentro da barraca também, né, mano? É mais seguro. O livro é mais caro do que 4 codilocks. 3 codilocks, né? 4 codilocks é o valor da... Do livro que eu encontrei naquela base lá. Acho que aqui fica difícil. Vamos colocar desse lado. É menos difícil de você... Ter problema. Não, não é. Não, não. Não. É, agora esperar anoitecer, que está perto de anoitecer, para sair e caçar ou fazer alguma coisa para pegar mais grana e comprar mais um code lock. A base fechada de novo. Nesses últimos dois dias, eu só entrei na base para conferir a bandeira. Eu estava começando a ficar gripado e esses dois dias eu não fiz quase nada. Eu subia a bandeira, dava uma olhada nos portões e deslogava. Depois que eu melhorei, eu loguei para valer, aí veio a surpresa. Não, pô, não acredito não, mano. Ah, que pariu, mano. Hidaram de novo. Ah, mano. Esse servidor voltou azulado. Cara. Já que foram os filhos da mãe daqui, da... Onde é que tem um caminhão? Puxa, mano, é sacanagem, bicho. Eu vou subir aqui, ver se alguém aparece por aqui. Esses dois dias, eu meio gripado. Não é nem a gripe assim, entendeu? Eu estou meio... É, o nariz ardendo, mas eu não fico tossindo, nem febre. Mas o corpo doído, né, mano? Tudo quebrado. O nariz ardendo. Aquela ânsia de vômito, mas... Só. Aí eu passei esses dias e eles entrava só, subia a bandeira. Conferi os portões. Aí quando eu entro hoje, está assim. Ai, cara. Deve ter sido os caras da delegacia, mano. Aí eu fico aqui num paradoxo. Olha só. Eu poderia tentar me vingar dos caras? Poderia. Mas para isso, eu teria que captar explosivos. E captando os explosivos, eu teria que captar eles, guardar isso aí para buscar novamente. Porque não tem como você encontrar tudo de uma vez. Mas para guardar, eu tenho que ter uma base. Mas como é que eu vou ter uma base, cara, se os caras estão raidando de dois em dois dias? Tá osso, hein, mano? Tá osso. Vou ver quanto tempo eu passo aqui. Aguento passar aqui sem... Não perder a paciência, mano. Ah, acho que ninguém vai vir aqui agora, não. Complicado, né, mano? Os caras raidaram uma vez e viram que não tinha nada, mano. Ele volta para a raidada novamente. Não tinha nada ainda, né? Só o armário. Nem uma arma boa eu tinha. Eu tinha aquela PKM, mas sem munição. Tem umas besteiras, né? Que você acha em qualquer lugar aí. Eu vou dar uma passada lá na base da delegacia. Pelo menos a cor do jogo voltou ao normal. Você entra, ele fica meio azulado e com o tempo ele melhora, ele volta ao normal. É um bug, né? Deve ser algum bug de mod. Eu até queria, mano, juntar C4 para raidar a base desse maluco. Mas não tem como. Não dá tempo. Vixe, aqui não tem nem uma janela que pira ir para lá, ó. Tem. Eita, o dog. Dá não, cara. Eu vou ficar fazendo uma base dois em dois dias, não. Não dá não. Não tem condições financeiras. Quantos portões seriam suficientes para eles não entrarem aqui? Eu não sei. Eu encontrei um C4 numa... Não ele pronto, né? Mas uma parte dele numa garagem, mano. Se esses caras jogam em muitos players... Rapidinho eles farmam um C4 para raidar a minha base. Talvez seja só para me expulsar daqui. Ihhh, mano. Raidaram os caras também, ó. Sumiu tudo. Será que a base era irregular ou raidaram o mesmo? Sumiu, ó. Não tem nada. Zero. Ihhh, mano. Então não foram esses caras aqui, não. Peraí, eu vou tentar achar mais uma arma, vender, comprar os coldlocks e tentar mais uma vez. Vamos raidar, vamos raidar. Ó, vamos farmar. Passando essas tendas aqui de baixo para... Para ver se tem alguma coisa. Ó, pessoal, BMW aqui. Tá fechada. Tem como acessar não. Que triste, tá, mano? Que triste. Eu vou fazer até o seguinte, cara. Eu... Assim, ficar toda semana construindo uma base não é legal. Tentando construir, né? Segundo. Tem o super colete aqui, cara. Será que seria bom eu mudar de servidor? Comenta aí. Deixa aí no comentário se você acha que eu devo continuar aqui e tentar mais uma vez. Ou se eu devo... Partir para outra, mano. Procurar um servidor... Assim, mano. Como é que eu posso falar? Não mais fácil, mas... Menos... Full mod, né? O que é que vocês dizem aí? Comenta aí, por favor, e... Próxima semana a gente já vê o que é que faz. É, lá nas tendas não tinha nada. Vamos ver se eu consigo alguma coisa aqui. É bom que eu tô perto da Black mesmo. Se eu conseguir alguma arma boa, eu já vou lá. Ó. Ó. M-110. Eu nem olhei o preço da minha lá, porque eu tava tão apressado naquela hora lá. Poderia ter visto, né? Duas armas, ó. Vou levar o máximo de armas que eu puder pra vender, né? Se uma for 10 mil, eu já tenho dinheiro pra dois coldlocks. Agora o que ferra sabe o que é, mano. A porcaria da... Do livro, cara. Que é 40. 40 mil. A bancada é 6. E 3 coldlocks. Dá 76 mil. É muita coisa, mano. Muita coisa. Fora o granhack, né? Que eu não tô nem colocando na conta e existe o raidbox. Tem bastante arma. Mas se couber mais... Mais uma. A 12 eu não vou levar não, porque é barato. Vai ocupar espaço das outras armas. Olha só. Essa aqui sim, porque é uma... Shotgun é muito potente. Vamos pra Black. Fiz uma grana boa aqui. Tenho certeza que vai dar pra comprar... Pelo menos o livro, cara. E eu fechar as portas. Ainda falta prego, né? Mas prego é fácil de encontrar. 3.2 km. Já vai anoitecer, é isso, mano? O sol tá baixando. E aqui o dia não é tão lento como... De costume. Acho que daqui a uns 15 minutos isso aqui vai estar à noite. Ou pelo menos escuro, né? Escurecendo. Tem que ter cuidado pra não ir pela direita, que é severo. Fica campão aberto ali. E nem muito pra esquerda, porque tem um celeiro aqui, mano. Esse celeiro... Tem base. Eu não quero passar perto de base. Ó, foi falar. Escutaram? Alguém eu tiro aqui da esquerda. Ai, cara. Será que o tiro não foi no celeiro? Tem um aqui, ó. Foi mais da esquerda, lá pra floresta. A gente sabe nem que poderia construir base aqui, que é perto de... Olha o tamanho da base, mano. Agora eu sou uma pessoa em situação de rua, né? Enquanto minha base não estiver fechada... Tenho certeza que isso foi daqui. Agora precisar qual foi a janela, não dá não, porque tá tudo fechado. Sabe o que é que eu faço, mano? O que é que eu faço de melhor pra minha vida? Sair daqui. Eu não vou fazer nada com a M110, o cara tancou duas de 338. Uma 308, tu vai fazer nem cócegas. Tem que ter uma porta grande ali, ó. Provavelmente é onde ele guarda o carro dele. Ele colocou uma porta bem virada pra baixo, que é pra evitar a galera camperar ali lá da floresta. Foi esperto. Ainda eu acho que isso aí é base de ADM, que ela tá bem feitinha. Base comprada. Vambora, né? Ixi, mano, é um helicóptero. Tá subindo aqui, ó. Ó, o cara tirou de novo. Pronto, agora eu tenho que ter cuidado de andar por dentro da floresta. De cima esse cara vê tudo. O cara deve estar tirando de uma base pra outra. Esse helicóptero aqui saiu de uma base. Tá subindo. Estão andando por aí, ó. O cara falou de atirar porque ele sabe que não vale a pena atirar no helicóptero, mano. Mas ele deve ser aqui na frente, ó. Nossa, o cara tá brincando com o helicóptero. Provavelmente, o que é que aconteceu? Os caras atiraram neles, né? Ele entrou no helicóptero, tava sobrevoando pra marcar pros amigos dele. Como aqui tem um pingue tático, ele deve estar marcando e os amigos dele devem ter saído em busca do... Do cara. Eu não quero ficar no meio dessa treta. E se for isso mesmo que tá acontecendo, né? Isso aqui é só uma suposição. Ei, boneco, pra prisão, miséria. Então, galera, coloca aí nos comentários se eu continue aqui, se eu mudo de servidor. Pra gente resolver o que é que nós vamos fazer da nossa vida na próxima semana. Tá anoitecendo. O que é que eu vou fazer? Eu vou esperar amanhecer pra poder entrar. A noite aqui não é tão lenta e é bem escura. Eu tô sem NV. Dá uma olhadinha bem boa, só pra... Ter certeza que não tem ninguém lá. Se eu perder o que eu tenho aqui agora, mano, é o fim. Pronto, agora eu espero amanhecer... E entrar aqui. Esse aqui é lugar traiçoeiro, mano. Lugar traiçoeiro. No próximo episódio. Como eu já sei mais ou menos como é aqui dentro... Vou dar uma olhadinha aqui. Já olhei muito lá de baixo, não vi movimentação. Agora vamos olhar... Na parte de dentro do prédio, né? Na parte de dentro do complexo. Ah, mano, é uma desgraça de um zumbi aqui. Vamos matar logo antes que ele faça barulho. É, mano. Cinco minutos aqui e sem movimentação nenhuma. Vamos entrar, eu acho que tá limpo. Vixe, mano, zumbi morto. Vixe, mano, zumbi morto.